Agora a gente vai para a editoria de política, Vão Nivo Praché de Chega com um comentário político falando aí sobre o calendário eleitoral. Esse ano muito movimentado, tem eleições e tem muitos prazos aí para serem cumpridos. Vamos acompanhar. Com o começo do ano em que haverá eleições, inicia-se uma sucessão de etapas e procedimentos que culminarão na eleição do dia 2 de outubro, data do primeiro turno, quando milhões de brasileiros devem ir às urnas para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, assim como distritais. Pelo calendário oficial aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o segundo turno ocorre em 30 de outubro, caso nenhum dos candidatos a presidente alcance a maioria absoluta dos votos válidos, excluídos, brancos e nulos. O mesmo ocorre nas disputas para o cargo de governador. Já desde o dia 1º de janeiro, as pesquisas eleitorais precisam ser devidamente registradas junto à Justiça Eleitoral. A campanha eleitoral com comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet e caminhadas deverá ocorrer a partir de 16 de agosto. Já as peças publicitárias, em horário gratuito de rádio e televisão, ficam liberadas entre 26 de agosto e 29 de setembro. Entre as datas mais importantes para os candidatos está a janela partidária, entre 3 de março e 1 de abril. Esse é o único período em que parlamentares podem mudar de partido livremente, sem correr o risco de perder o mandato. Outra data importante é 2 de abril, exatamente seis meses antes da eleição. Essa é a data limite para que todos os candidatos estejam devidamente filiados aos partidos aos quais pretendem concorrer. O 2 de abril é também a data a partir da qual os ocupantes de cargos majoritários, presidente, governadores e prefeitos, renunciem aos mandatos caso queiram concorrer a cargos diferentes do que já ocupam. Estamos atentos a este calendário eleitoral.